Olá eu sou Daniel Cunha entusiasta de treinos com peso corporal e neste vídeo vou lhe mostrar o movimento que substitui o exercício de elevação lateral para trabalhar os ombros na academia se você gosta do conteúdo que eu coloco aqui no canal pause o vídeo agora e clique no botão de gostei para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas e assim o canal cresça a elevação lateral é o exercício mais usado na academia para trabalhar a parte lateral dos ombros que são os músculos que mais se destacam no corpo os praticantes de calistenia encontram grande dificuldade para trabalhar este músculo por falta de conhecer exercícios que trabalhem eficientemente esta região isso só até você ver esse vídeo a elevação lateral na calistenia é feita utilizando uma superfície a ideia é utilizar o próprio peso do corpo junto com a ação da gravidade para gerar uma resistência no músculo dos ombros e assim conseguir executar repetições este movimento pode ficar mais fácil ou mais difícil dependendo do ângulo em que eu colocar meu corpo um ângulo mais mais vertical mais em pé vai deixar o exercício mais fácil um ângulo mais horizontal mais deitado vai deixar o exercício mais difícil é como se eu aumentasse a carga do movimento a cada vez que eu fosse deitando meu corpo o meu objetivo no movimento é encostar meus ombros na superfície então voltar que eu precisar utilizar outros músculos do corpo para fazer isso não tem nenhum problema pois isso é necessário para que eu atinja a amplitude máxima no movimento eu posso combinar este exercício com vários outros movimentos para outros músculos de acordo com o meu treino naquele dia feito isso eu quero lhe dizer que você já pode cadastrar para receber as minhas planilhas de treino em PDF toda semana por e-mail a cada semana irei enviar no seu e-mail a planilha de treino que eu utilizarei nesta semana gratuitamente para você poder receber precisa clicar no link com o nome assinatura mensal que está na descrição desse vídeo e colocar o seu e-mail e assim você coloca seu e-mail eu quero avisar que o site é completamente seguro a gente não vai enviar spam para você e você não precisa pagar nada por e por isso é completamente gratuito é um presente meu para você que é meu inscrito que assistir meus vídeos e que me apoia eu espero que isso tenha sido útil para você que você aproveite esse movimento que você aproveite as planilhas de treino e é isso aí eu fico por aqui e aí o Legenda Adriana Zanotto